Vamos conversar neste momento com o senador Humberto Costa, do estado de Pernambuco, pelo PT, membro titular da CPI da Covid, ex-ministro da Saúde e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, prazer poder falar para vocês do Brasil atual. Bom, senador, está convocado para ser ouvido hoje pela CPI da Covid o ministro da Controladoria Geral da União, o Wagner Rosário, para o presidente da CPI, o senador Omar Aziz. O Wagner, ele deve ser enquadrado no relatório final da comissão por prevaricação, ele disse isso depois que o Marconi Alberto de Faria confirmar que a CGU cumpriu aí um mandado de busca e apreensão em sua casa em outubro do ano passado. O Marconi é apontado pela CPI como um lobista da Precisa Medicamentos junto ao governo federal. E quais as acusações que pesam sobre o ministro da CGU, senador? Bem, nós temos aí vários fatos em que fica evidente a omissão da Procuradoria, da Controladoria Geral da União em decisões vitais para a população brasileira no enfrentamento a essa pandemia. Por exemplo, em nenhum momento a CGU, que fazia parte, inclusive, da coordenação do enfrentamento à pandemia naquela comissão interministerial, não se manifestou sobre todas as atitudes, decisões do presidente da República e dessa coordenação, quanto à utilização de máscaras, à realização do distanciamento social, o questionamento da decisão do presidente Bolsonaro de criar obstáculos para que o distanciamento social fosse realizado, a demora na aquisição das vacinas, embora tivesse havido oferta de vacinas por parte de várias empresas com credibilidade, as tentativas de prática de corrupção, de atos ilícitos, na aquisição de outras vacinas. Então, ele terá que dar conta aí de uma série de atitudes e omissões que foram tomadas pela Controladoria Geral da União, e é muito provável que ele sofra um indiciamento no relatório da comissão por essa omissão pelo crime de prevaricação. Senador, o requerimento de convocação do ministro Wagner Rosário foi pedido pelo senador Eduardo Girão, que é aliado de Bolsonaro, foi aprovado em junho. Agora, ele queria levar o ministro da CGU para falar sobre as operações da Polícia Federal, sobre as verbas destinadas ao combate à pandemia em estados e municípios, né? Os governistas devem bater nessa tecla hoje, né, senador? Com certeza. E o ministro deve se prestar a esse serviço. Ele vai tentar, de todas as maneiras, desviar o foco da CPI, que é investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia, para tentar terceirizar responsabilidades e acusar governos estaduais, prefeituras municipais, especialmente por atos de corrupção. Só que ele também vai ter que explicar como é que, no caso do Pará, onde houve a operação hospedeiro, onde há farta documentação, por meio de quebra de sigilos telefônicos e telemáticos, que mostra troca de mensagens e, claramente, um processo de tráfico de influência, corrupção ativa, junto ao Ministério da Saúde, na aquisição de testes para a Covid-19. E aí a CGU nada fez. Então, esse é um caso, claro, de prevaricação. O senhor Marconi Albernaz chegou ao ponto de dizer que, no caso da operação de busca e apreensão na casa dele, a CGU estava coordenando essa atuação. Ora, se a CGU estava coordenando essa atuação, se ali foram apreendidos os celulares e outros meios de comunicação que tinham o Marconi Albernaz. Se nós, na avaliação que fizemos desse material, identificamos várias operações criminosas, entre elas, aquela em que o senhor Marconi Albernaz, amando do Danilo Trento, que é dono da Precisa, tenta fraudar o processo de licitação da compra de testes, dizendo qual era o passo a passo que deveria ser feito, mandando afastar empresas daquele certame. E como é que a Controladoria Geral da União não tomou conhecimento disso e nada fez? Então, essa tentativa de terceirizar responsabilidades, ela vai ser enfrentada com dureza por parte da CPI. Muito bem. Senador, ontem um dos filhos do Bolsonaro, o Jair Renan Bolsonaro, fez ameaças à CPI da Covid, através de um vídeo em loja de armamentos. Na imagem apareciam aí 10 armas e ele escreveu aí no Instagram, né? Alô, CPI, kkkkk. O senador Alessandro Vieira já apresentou requerimento para convocar o filho 04 do Bolsonaro por conta dessa ameaça. E como é que você viu também, senador, essa ameaça feita pelo Jair Renan? Bem, eu acho que merece uma resposta. Eu creio que a possibilidade de convocação é concreta. Na verdade, ele está ameaçando os componentes da CPI, ele está querendo obstruir esse trabalho importante que está sendo feito. Trata-se de um meliante juvenil que está se preparando para se tornar mais um miliciano no país e, desde cedo, já se acostuma com as práticas das milícias que tem no seu bojo, essa de ameaçar as pessoas, de prometer retaliações, mas nós não vamos aceitar isso. E hoje nós vamos discutir o que fazer. Com certeza, isso não vai passar em branco. Já que falta a educação familiar necessária para que ele se torne um cidadão de bem, nós não vamos permitir que ele coloque esses seus instintos para fora contra a CPI. Falando agora só da Prevent Senior, senador, o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo está denunciando que a Prevent Senior está coagindo médicos a assinarem documento no qual atestem que receitaram o kit Covid de forma espontânea, que não foi nenhuma determinação da empresa, para eles se eximirem da responsabilidade, os diretores da Prevent Senior. E ontem a Prevent Senior solicitou à Procuradoria Geral da República que investigue as denúncias que foram levadas à CPI pelos médicos. Como é que fica o caso da Prevent Senior com mais essas recentes informações, senador? Olha, a Prevent Senior está muito complicada. Na verdade, uma empresa que, para atender interesses políticos do governo, estabeleceu uma articulação com o governo por meio do chamado Gabinete Paralelo. Ela é a principal prova da existência do chamado Gabinete Paralelo, que dava orientações diversas do Ministério da Saúde para o enfrentamento à pandemia. Uma empresa que realizou testes com pessoas humanas, muitas delas sem conhecimento de que estavam participando desse teste, administrando medicamentos que não só são completamente ineficazes contra a Covid-19, como podem causar efeitos colaterais graves, inclusive a morte. Uma empresa como essa não tem nenhuma moral para tentar constranger, assediar moralmente funcionários ou ex-funcionários. Nós temos provas suficientes de que essa foi uma orientação da direção do plano e que os médicos, na verdade, foram constrangidos a fazer aquilo que a empresa determinava. Então, não acredito que isso vá ter consequências maiores, a não ser para essa própria empresa criminosa que utilizou-se de pessoas para buscar os seus objetivos ilícitos. Senadora, sabemos que você tem um compromisso agora, mas eu preciso perguntar a respeito do Bolsonaro em Nova Iorque. Não dá para a gente deixar de perguntar para você essa questão que é muito grave. O integrante da comitiva que foi a Nova Iorque preparar a viagem do presidente Bolsonaro, a Assembleia Geral da ONU, teve resultado positivo no teste de Covid, ele já está isolado no hotel. O Bolsonaro se reuniu com o Boris Johnson ontem enquanto o prêmio britânico recomendava a vacina da AstraZeneca Oxford, que também é produzida aqui em parceria com a Fiocruz. O presidente brasileiro, Rio, disse que não tomou a vacina. Ontem, também, o prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que se o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, não quiser se vacinar, nem precisa vir à cidade. Bom, para driblar a exigência de vacina, uma churrascaria brasileira, lá em Nova Iorque, improvisou um puxadinho com mesas, para ele comer fora, porque ele não tinha vacina. Enfim, houve protestos contra a comitiva do presidente. O ministro da Saúde, só para culminar, ele fez um gesto obsceno contra os manifestantes. Enfim, o Queiroga deve comparecer novamente à CPI. Eu queria que você analisasse esse quadro traçado aqui com essas últimas notícias do presidente Bolsonaro em Nova Iorque. Olha, nada que não fosse esperado, né? Essa viagem transformou-se em mais um vexame para o Brasil, um país que já gozou de um conceito elevado na comunidade internacional. Hoje foi levado à condição de ser um párea, governado por um presidente negacionista, tido pela maioria dos países como um destruidor do meio ambiente, uma pessoa que não tem nenhum apreço pela sua própria população, e alguém que desrespeita as regras mínimas da convivência social. Eu não esperava nada diferente. O ruim é que, para cada um de nós, brasileiros, brasileiras, é uma coisa profundamente triste, vexaminosa. Hoje, sair do Brasil é sinônimo de ser discriminado em vários outros países. E o ministro da Saúde é um exemplo de bajulador, panegirista do presidente da República, alguém que fala em proibir a utilização de máscaras para agradar o presidente, alguém que mudou o esquema do Programa Nacional de Imunização para agradar o presidente, é uma pessoa que tem mais apego ao cargo do que à decência. E, portanto, ninguém poderia esperar nada de melhor dessas figuras que foram para os Estados Unidos para macular a imagem já tão marcada negativamente do Brasil. E como é que você vê o ministro da Saúde nesse momento da pandemia viajando para Nova Iorque? É um exemplo do descaso. Para essas pessoas, a população brasileira é apenas um detalhe. Pouco importa o que a população está sofrendo. Eles estão interessados em defender suas ideias tresloucadas e aproveitar-se aí da estrutura de benefícios que esses cargos produzem. Tá certo, senador. Muitíssimo obrigada. Um forte abraço e um excelente trabalho na CPI da Covid. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Até mais. Falamos aqui com Humberto Costa, senador do Estado de Pernambuco, pelo PT, membro titular da CPI da Covid, ex-ministro da Saúde e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.